Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Chegamos na quinta-feira, né? Dia 18 de agosto de 2022. Lembrando que amanhã, dia 19, nós estamos aqui novamente, né? Vamos nos encontrar nesse mesmo horário às 13 horas, certo? Boa tarde, Miguel Gonçalves, piaulino da unidade escolar Cipriano Vieiro, de Pajeú do Piauí. Boa tarde à nossa professora assistente Sandra Mota. Boa tarde ao nosso diretor de imagem Josiel e a todos que irão aí, já estão começando a chegar, né? Para aprender mais, certo? Sobre ética e relações interpessoais. E hoje o tema da aula, código de conduta, aplicações de natureza social, financeira e contábil. O que é que a gente lembra disso? Esse código de conduta nessas aplicações sociais, financeiras e contábil. É o código de conduta empresarial, né? E aí vocês lembram de uma aula que já teve, já falamos sobre isso, do código de ética profissional e empresarial, do código de conduta empresarial, só que a aula não é igual, pessoal. Nós não vamos repetir assunto, tá? As informações são totalmente diferentes, certo? Bom, e o nosso objetivo é analisar a aplicação do código de conduta nos diversos setores de uma empresa, né? Simplesmente o setor social, onde tem as relações interpessoais, né? O setor financeiro, o setor contábil e seu impacto no clima organizacional, tá? Diana, boa tarde, unidade escolar, Manuel Ribeiro, tá? Então, vamos lá. Bom, código de conduta, aplicações de natureza social, financeira e contábil. Bom, dentro de um ambiente de trabalho, quando a gente fala assim, vocês vão se deparar ambiente de trabalho, tá? Ou empresa, ou organização, certo? Então, dentro de um ambiente de trabalho, dentro de um ambiente organizacional, dentro de um ambiente empresarial, né? Sempre somos chamados a ter comportamento condizente com o perfil da empresa, né? E com respeito aos direitos alheios, ou seja, somos chamados a ter um comportamento condizente com o perfil da empresa, no contexto de trabalho, de ambiente de trabalho, né? Então, ter um comportamento condizente ao quê? A nossa ética profissional dentro daquele ambiente, certo? Ainda que muito da postura a ser adotada, quando atuamos profissionalmente, possa parecer senso comum. Muitas vezes, o perfil esperado pela empresa pode não ser tão óbvio, tá? Então, determinadas ações podem entrar em conflito com a missão da organização, ou seja, a missão da empresa, ou com a imagem que ela desejar passar, ou mesmo criar problemas judiciais, né? Então, para solucionar essas e outras questões, é que existem o quê? Os códigos de conduta. Os códigos de ética e conduta, também nomeados frequentemente como código de ética. conduta. Então, nós podemos ver que o código de ética, o código de conduta, o código de conduta ética, também denominado assim, é algo implantado dentro da empresa para que não traga problemas judiciais, para que seja solucionado algum problema nas relações interpessoais, tá? Então, vamos esclarecer o que é um código de conduta e ressaltar algumas das características essenciais para que esse documento seja efetivo, tá? Ao mesmo tempo que sendo efetivo, ele está sendo praticado, né? E auxilie no bom funcionamento da empresa. Bom, e o que é um código de conduta? O código de conduta é um documento que busca esclarecer diretrizes de comportamento e ações para os colaboradores. Esses colaboradores são os funcionários, né? Internos e externos, certo? E representantes de uma empresa. Então, esse código de conduta, ele funciona como uma norma interna. É uma norma regulamentadora interna. Ele vai regular algo. que alinha os valores éticos e objetivos da organização e dá ênfase nas leis e regulamentos aplicáveis ao negócio, certo? Esse código de conduta traz orientações sobre a expectativa da empresa em relação ao comportamento dos seus empregados, subcontratados e representantes, dentro e fora das suas dependências. Ou seja, esse código de conduta é um documento que abrange a todos, não somente a empresa. É como se mostrasse o que a empresa quisesse do profissional, quisesse ver o comportamento do profissional, como deve ser o comportamento do profissional dentro da empresa ou para com a empresa, tá? E também como é que a empresa vai agir com esse profissional, certo? Bom, características de um código de conduta efetivo. É aquele código de conduta efetivo, é o código de conduta realmente que funciona. Não é aquele código de conduta que só está ali na página da empresa, no site da empresa, tá? Não é aquele em formato de PDF ou então impresso na empresa e engavetado na sala do gestor de RH, tá? É um código de conduta efetivo. Ele é praticado, tá? Um código de conduta efetivo, ele deve estar baseado em três grandes alicerces. Olha só. Primeiro alicerce. Regulação das condutas de todas as partes interessadas no negócio. Quem são as partes interessadas no negócio? Ivete Mendes, boa tarde. Unidade Escolar Manuel Ribeiro, de Ipiranga, né? Então, quem são as partes do negócio? Quem são as partes da empresa? Quem são as partes da organização? Sócios, associados, empregados, terceiros, né? Clientes internos, que são os colaboradores, certo? Então, regula a conduta de todas essas partes interessadas. Segundo alicerce, preocupação em cobrir riscos de integridade. todos nós corremos riscos, seja na constituição da empresa, no desenvolvimento, seja a própria empresa ou colaborador, tá? Terceiro alicerce, ser conduzido com emprego de linguagem imperativa, uma vez que é composto por valores e regras inegociáveis. É uma regra, o código de conduta, ele possui regras e negociáveis. Cometeu algo, cometeu uma atitude antiética com a empresa? Essa atitude é inegociável, não vai ter troca de favores, não. Vai ser cumprido, tá? Emprego de linguagem imperativa. Tem que ter uma comunicação entre as partes. Tem que ter uma comunicação clara e transparente entre as partes interessadas no negócio, certo? Bom, com base nesses três alicerces, é importante ter em mente a necessidade de observância, né? De algumas características. Olha aí, Baixa Grande do Ribeiro, tá chiando o microfone? Tá chiando aí, José? Aqui tá ok. Simões, boa tarde. Então, vamos lá. Com base nesses três alicerces que a gente falou, é importante ter em mente a necessidade de quê? De observância de algumas características. Primeiro, primeira característica, linguagem clara e concisa. Isso aqui a gente falou no terceiro alicerce sobre a comunicação. interpessoal. Comunicação interpessoal. Linguagem clara e concisa para que as normas sejam compreendidas por todos os colaboradores. Tá? Professora, linguagem clara e concisa para que as normas sejam compreendidas por todos os colaboradores. Ok. Mas para entender, para começar a aceitar, para implantar esse código precisa de um treinamento. Vocês já sabem que precisa de uma capacitação dos colaboradores. Tudo que é implantado para uma melhoria dentro da empresa tem que treinar os colaboradores. O código de conduta, código de conduta ética, o compliance, né? Ele também vai ser implantado. Outra característica é emprego do verbo do imperativo. Objetividade. Um código muito extenso, corre o risco de ser uma peça meramente simbólica. Está ali só para dizer que tem, né? Por dificultar o conhecimento e divulgação de seu teor. Certo? Bom, outra característica, menção às políticas da empresa. As políticas empresariais, né? Sem detalhá-las, o código deve oferecer um mapeamento das políticas e procedimentos da empresa sem repeti-las para que, em caso de necessidade, o colaborador as busque com facilidade. Certo? Teve mais gente aí no chat que chegou, Josiel? Eu acho que teve mais gente aí, né? Previsão dos deveres dos colaboradores e das condutas consideradas ofensivas aos interesses da empresa, né? O Eliel, o Eliel Jônatas, boa tarde. Patos, o Piauí, boa tarde. Certo? Enumeração das medidas disciplinares cabíveis em caso de comprovada violação às normas do código, né? O documento precisa ser bem estruturado para que seja a base para aplicação de mecanismos de mecanismos de integridade. Bem estruturado. Você não elabora um código de conduta à toa. Certo? A empresa, ela tem que se proteger também de alguma forma. Além da empresa, ela tem que se proteger, ela tem que proteger os seus colaboradores. Ela tem que proteger de alguma forma também seus clientes externos, que são os consumidores, que são os fornecedores, tá? Então, tem que ser bem estruturado, né? Para que haja sempre uma integridade. Caso ocorra alguma situação antiética que possa trazer um mal para a empresa, que possa trazer um mal para o colaborador, então tem que ir lá no código de conduta e ver quais são as medidas cabíveis. Certo? Por que, professora? É importante uma empresa ter um código de conduta. Por que ter um código de conduta? Professora, a empresa da minha família é de pequeno porte. Tem que ter um código de conduta? Tem. Professora, minha empresa é de médio porte, não importa o tamanho da empresa, tá? Olha aí, baixa grande do repeiro, o som está ruim no microfone, tá tendo ruído, né? Lagoa Alegre, boa tarde. Ivone Lima, boa tarde. Pessoal, todo mundo, pessoal, aqui tá ok, viu? Então, veja aí, se não é um problema aí, entre em contato com o suporte, tá ok? Mas aqui tá ok, certo? Bom, por que ter um código de conduta? É só para a gente ver como é a nossa atitude perante a empresa ou a atitude da empresa perante o colaborador e o cliente. O código de conduta é uma ferramenta essencial para efetividade de um programa de integridade. Isso melhora a imagem da empresa, tá? Bocaína, boa tarde. A formalização dos valores, objetivos e regras de convivência somente soma a favor da criação de um ambiente de trabalho mais harmonioso, tá? Contribui para a prevenção de problemas. Nós vamos prevenir problemas futuros, né? Que podem impactar no funcionamento da empresa. Além de auxiliar na preservação da imagem e reputação da instituição. Qual a empresa que não se preocupa com a sua imagem hoje? Diante dessa crise de pandemia que a gente vem passando, será? A gente fica assim perguntando, será que tem alguma empresa que não se preocupa com a imagem no mercado de trabalho? trabalho? Será que tem empresa que não tem código de ética ou código de conduta ética? Tem. Será que tem empresa que mesmo tendo código, não segue, não é aquele código efetivo? Tem também. Tem, gente. Tem uma empresa, tem uma organização aqui na capital, né? Uma distribuidora grande, né? De grande porte. Os funcionários, eles são constantemente assediados moralmente pelo próprio dono, né? E tem um código de conduta. Esse código de conduta efetivo? Não. Só que é aquela organização onde o código de conduta só vale para o gestor, para o dono. Ou seja, somente ele tem que ser respeitado. Mas o código de conduta não vale para o funcionário. Aí vocês me perguntam, professor, e ainda tem gente que trabalha nessa distribuidora, tem pessoas que precisam, muitas vezes a gente já falou aqui em aula, tem gente que precisa tanto de um trabalho que se submete, né? Às situações antiéticas dentro do trabalho, dentro da empresa. Que aceita, tá? E isso passa a ser normalizado. Passa a ser tão normalizado que a empresa toda, todo mundo se desrespeita e nada acontece. Um ambiente desse é saudável? Um ambiente desse tem produtividade? O que tem produtividade é falatório dentro dessa empresa, dentro desse ambiente, né? Mas no final, né? Do balanço geral, vão ver a produtividade, ou caiu a produtividade ou continua a mesma. Bom, esse código é um instrumento de administração de conflitos de interesse, que molda a cultura corporativa e resguarda os objetivos da organização. A medida que facilita a coleta de provas, né? Quanto à prática de atos lesivos, atos antiéticos para a empresa, tá? É bom para os colaboradores que passam a ter clareza, né? Quanto ao que podem e o que não podem fazer. Quanto à forma de se trabalhar, né? Sentindo-se mais seguros em relação ao que esperar de contrapartida da empresa também, tá? Bom, é um erro pensar, nós sabemos disso, que códigos de conduta sejam exclusivamente de grandes empresas. Olha o que eu falei. Independente do porte da empresa. Independente do tipo de empresa, tá? Olha aí a professora Rosário Alves. Boa tarde, professora. Professora assistente. Então, é um erro pensar isso, que seja de exclusividade de grandes empresas. não é exclusivo de grandes empresas. São documentos necessários também para pequenas e médias empresas. Ou seja, o código, observação aqui, ó. Código de conduta é obrigado, é obrigado, viu, gente? Em todas as empresas. Independente do porte, independente do tamanho, tá? Vale lembrar que compliance deve ser feito dentro da necessidade e capacidade da empresa. E o código de ética é um importante elemento de um programa de integridade, tá? Bom, e aí a gente fala do código de ética, né? Como é o código de ética nesses aspectos aplicados na parte social, né? Na parte financeira e contábil, que é o código de conduta empresarial. Nós temos vários exemplos como esses que eu vou citar aqui, tá? A empresa ou organização Apple, vocês sabem, né? Dessa organização. Essa empresa, essa organização, ela é reconhecida por seu caráter inovador. Ou seja, caráter inovador, ela acompanha... ...tecnologias. Eu ia botar tecnológicas. Tecnologias. A gigante da tecnologia também se destaca pela rigidez de suas regras de conduta. É uma empresa rígida, certo? No código de conduta. Orlando Carvalho, boa tarde. Se ela é conhecida também, se ela se destaca pela rigidez em suas regras de conduta, o que é que a gente pode pensar? O código de conduta... ...é efetivo. Isso porque a Apple não monitora apenas seus colaboradores, mas acompanha todas as relações que envolvem parceiros e fornecedores de todo o mundo. Ou seja, ela acompanha, ela monitora, ela se preocupa com essas relações existentes entre ela mesma, com outras empresas, com fornecedores, com clientes internos, clientes externos. Tá? Para seus funcionários nas lojas e no atendimento, por exemplo, é proibido... Olha só, para os funcionários nas lojas e no atendimento, é proibido corrigir a pronúncia dos clientes a fim de evitar constrangimento. Corrigir pronúncia de pessoas... Boa tarde, bom fim. Boa tarde, querida professora. Boa tarde, meus queridos. Sejam bem-vindos. Campo Largo, boa tarde, chegando também. Maria de Socorro Freire de Abreu Souza, boa tarde, seja bem-vinda. Pessoal, imagina aí um funcionário corrigir sua pronúncia. Corrigir a sua forma de falar. Corrigir uma palavra que você não sabe falar. Minha filha foi... Estava vendo a questão numa loja. Vendo lá, eu estava com ela numa loja e ela simplesmente saiu e foi ver valores de cigarros eletrônicos, né? Que chamam de pod. É pod, né, Josel? É pod, é vape? Vape, pod, não sei. E aí, eu fui e falei assim, o que é, menina, negócio de iPod? Ela, mamãe... Aí o vendedor, não, minha senhora, iPod, não. Não é iPod, não. Eu sei lá como é que chama isso. Eu não fiquei constrangida. Eu não fiquei constrangida. Mas tem pessoas que ficam constrangidas quando falam a palavra e o funcionário vai e corrige o cliente, certo? Então, para a Apple, é proibido corrigir a pronúncia do cliente para evitar constrangimento. Gente, até amigos nossos, né? Nossos amigos, como quando falam ou escrevem algo no WhatsApp. Eu tenho muitos amigos que escrevem palavras. Eu mesma, tá? Quando vou escrever algo, meu Deus, essa palavra está certa. Aí eu vou procurar palavras. Ó, escrevi errado a palavra é, né? Então, tem amigos que corrigem a gente. Tem pessoas que corrigem. Eu tenho pavor em corrigir. Eu não sei como a pessoa vai ficar assim pensando o que vai pensar. Poxa, eu escrevi, essa pessoa vai e me corrige. O Alisson, boa tarde. João D'Arcy, boa tarde. Boa tarde a todos que estão chegando aí agora, né? Olha aí, boa tarde, São João da Vajota. Então, essa questão aqui de corrigir a escrita, corrigir a pronúncia de uma palavra, isso aí não é só a empresa, não, gente. A gente lembra até da gente, que a gente fica constrangido até de chamar atenção. Eu tive uma amiga que ela falava, ela escrevia da forma como ela falava, né? E aí ela escrevia errado. E todo concurso, ela dizia assim, meu Deus, eu fiz uma boa redação. Eu não fugi do tema, eu pedi a correção e aí estava lá o resultado. Realmente, anoto. Por quê? Quando ela ia ver, era o português. Ela errava. A redação estava ótima em termos de conteúdo. Exploração do conteúdo estava perfeita. A questão que ela não passava nos concursos quando tinha redação, era justamente a forma de escrever. E os amigos, até na época de graduação, nas provas, os amigos olhavam a forma dela de escrever. O trabalho final dela, o trabalho final de apresentação do curso, os amigos corrigiam. Mas a gente se sentia constrangido em falar para ela, olha, o problema é porque você não sabe escrever. Mas super inteligente. Super inteligente. O problema era só em algumas palavras. Não eram todas do português. Mas alguma colocação pronominal, alguma concordância, ela sempre errava. Então, vocês, estudantes, jovens, vão fazer o Enem. Tem uma coisa que as escolas, pelo menos na minha época, a gente tinha o ditado. Vocês lembram? Alguém aí pegou essa época aí de ditado? Pegou, Josiel? Ó, o meu diretor de imagem aqui pegou. Eu acho que a nossa professora Sandra Mota e a nossa professora Rosário também pegaram esse período de ditado nas escolas. Gente, hoje não existe mais. Eu não sei. Mas eu acho que nas escolas, pelo menos quando minha filha fazia o ensino fundamental e médio, não tinha. Os professores de português não faziam o ditado. E é importante o ditado porque é ali que você vai saber se está escrevendo a palavra certa. Sem dar nota nem nada, só para testar. Então, hoje não existe mais. Hoje tem professores que não fazem isso. Hoje tem escolas que não fazem isso. Hoje, se um professor chegar de repente, e aí, vamos lá, qual é o assunto, professor? Vamos ver hoje concordância? Não, hoje é ditado. Ao aluno ditado? O aluno se assusta. Mas é muito bom ter. Justamente nessas horas. Vai fazer uma redação, como é o caso dessa minha amiga. Escrevia bem, sabia do assunto, sabia explicar o problema. Eram só algumas palavras. Então, essa questão de corrigir o outro já é constrangimento. Então, saiba como corrigir. Tenha formas, tenha meios, jeitos de corrigir outra pessoa. Bom, outra empresa aqui, o Google. Nos anos 2000, o código de conduta do Google baseava-se na premissa não seja mal. Olha só a premissa. Após a reformulação da empresa, foi adotado o mote, faça a coisa certa. O documento da empresa foca na integridade, foca na segurança e responsabilidade, além de diversas regras que devem ser cumpridas e comportamento que são esperados de todos. Afinal, uma empresa com milhares de colaboradores não pode depender apenas do bom senso de cada um. É preciso um norte. Certo? UB. Olha aí outra empresa. A empresa de transporte de passageiros e entrega de alimentos conta com inúmeros parceiros, motoristas e entregadores e funcionários da própria empresa em todo o mundo. Por isso, o aplicativo tem um foco bastante voltado a evitar situações de discriminação por qualquer motivo. seja um motivo de gênero, deficiência, cor de pele, religião, entre outras características protegidas por lei. detalhe, muitos acontecimentos estão surgindo, estão sendo divulgados casos de motoristas de aplicativos de certas empresas onde estão agredindo passageiras, agredindo passageiras, agredindo mulheres. Então, isso é interessante porque faz com que a empresa veja quem realmente você coloca ali para trabalhar na sua empresa. faça uma boa seleção dos funcionários que você vai colocar como motorista, como motoboy, certo? Fazer uma boa seleção, peça cartas de recomendação, é muito bom isso. Cartas de referência, nem recomendação, é referência. Certo? Está com um tempinho que mostrou aí na televisão vários canais, né? Adolescentes, mulheres, moças, sendo agredidas por funcionários, por motoristas de aplicativo. motoristas de aplicativo altamente nervosos, impacientes, que não sabem esperar dois minutinhos, a pessoa está saindo, está dizendo, estou saindo, porque demora, né? Ou então o pagamento não cai ali na hora, tem algum problema, e aí simplesmente começam as agressões. Então, o caso é o que? Denunciar. Imediatamente denuncie. Certo? Beleza? Bom, implementação de um código de conduta na empresa. Como é que nós vamos implementar? Primeiro, para implementar, nós precisamos treinar os funcionários, capacitar, qualificar os funcionários. Primeiro, tá? Cinco dicas de implementação de um código de conduta. Primeira dica, criar um comitê para elaboração do código. Criar um comitê. Reunir pessoas experientes ou que tenham alguma qualificação para isso. Certo? Fazer análise criteriosa sobre o conteúdo necessário para se colocar no código de conduta. Discuta o conteúdo com as pessoas capacitadas. Você reúne, cria o comitê, faz uma análise de que conteúdo é necessário para aquele código, depois vai discutir o conteúdo. Além da análise, a gente tem discussão do conteúdo. Estrutura o conteúdo de forma organizada antes de publicar, para que não tenha dúvidas, para que não tenha erros. E compartilhe com os colaboradores da sua empresa. Ok? Bom, olha aí as dicas. A primeira dica, criação de um comitê para elaboração do código. A primeira etapa para criar um código de conduta é definir o grupo de profissionais responsáveis por essa tarefa. Não é qualquer colaborador, não é qualquer funcionário que vai fazer parte desse comitê. O ideal é que o comitê seja formado por pessoas de diferentes setores. Por que, professora? Primeiro, por que diferentes setores? Só sabe o que passa naquele setor quem é o supervisor. Se eu for o gestor administrativo de uma empresa, de uma organização, eu não sei o que se passa no setor de TI. Se eu for a dona da organização, eu não sei o que se passa no setor de TI, no setor de RH, no setor de serviços gerais. Então, eu vou criar o comitê, eu trago para o comitê pessoas de diferentes setores. De preferência, os supervisores. Os coordenadores. Dália, boa tarde. Níveis hierárquicos e experiência. Também é importante que haja diversidade no que se refere às suas características pessoais. Vamos supor que você escolhe o supervisor ou alguém com um nível hierárquico acima de alguém no setor e que tenha experiência. Mas veja a característica pessoal. Aquela pessoa é proativa? Não é. Então, você já fica, opa, ele é supervisor, mas não consegue liderar. E aí? Eu vou querer alguém no meu comitê para elaborar isso? Tem que botar na balança. Tem que fazer um jogo de cintura. Para a criação desse comitê. Embora diverso, o comitê deve ser enxuto. E de preferência formado por pessoas que sirvam de referência, que sirvam de exemplos para os outros colaboradores. Seja por seu histórico de postura ética ou pela disseminação de valores positivos, é indispensável, é claro, que o grupo conte com a presença da alta cúpula da empresa. Você vai colocar no seu comitê uma pessoa que não tem ética em relação a guardar um segredo de empresa? Até um sigilo? Você vai colocar no seu comitê uma pessoa que, na empresa, o comportamento é de uma forma, mas numa confraternização da empresa, numa festa de empresa, extrapola. Você vai colocar? Tem que ser pensado. Certo? Beleza? Isso tudo tem que ser observado. Faça análise criteriosa sobre o conteúdo necessário. Uma vez que o comitê é formado, é preciso reunir o material necessário para a confecção das regras do Código de Conduta. Essas informações poderão ser verificadas nos resultados da avaliação de risco, avaliação de produtividade, que a empresa realizou como parte do seu programa de compliance. Certo? Também é recomendado consultar especialistas em conformidade, advogados, sobretudo por questões trabalhistas, dentre outros profissionais. Nessa etapa de análise do conteúdo, o que é que eu vou colocar como conteúdo, pode ser interessante consultar as regras de conduta de outras empresas. Sempre com o cuidado de entender as características da própria organização e quais são seus objetivos e cultura. Detalhe, você vai consultar, consultar, consultar e não copiar. Observem, eu vou consultar a regra de conduta de outra empresa da mesma atividade. Como assim, professor, eu vou dar a mesma atividade? Eu vou constituir, vou criar uma clínica, um laboratório, certo? No laboratório clínico, só para exames de rotina, só para exames comuns, simples, exame de sangue, exame de urina, sumário de urina, de festa, só esses exames. Eu tenho que consultar regras de conduta de um laboratório, da mesma forma, que tem a mesma atividade. Eu não vou copiar. Eu vou só consultar. Eu não posso consultar um código de conduta de um supermercado, de um hospital de grande porte, de uma agroindústria. Entenderam? Então, tem que consultar as regras de conduta de outra empresa que seja da mesma atividade a qual eu vou desenvolver. Discuta, você vai analisar, você vai criar o código, criar o comitê, você vai analisar o que vai escrever e depois você vai discutir o conteúdo com pessoas capacitadas. Com as informações em mãos, é o momento de definir o que fará parte do código de conduto da empresa. O que é o essencial? O que é que eu vou colocar? Então, é essencial que o comitê passe por todos os pontos levantados, especialmente aqueles que são considerados mais polêmicos. Um dos pontos considerados mais polêmicos, estão a sédio. Um dos pontos. Nessa etapa, é fundamental ter um olhar voltado para a própria empresa e seus colaboradores, identificando características que devem ser atendidas pelo documento. Dependendo do caso, pode ser interessante contar com o auxílio de quê? De uma empresa de consultoria. É interessante. Bom, estruturar o conteúdo de forma organizada antes de publicar. Você vai publicar um documento à toa? Isso serve também, pessoal, para vocês em rede social. Nós falamos ontem de liberdade de expressão. Lembram da aula de ontem? Pois isso serve também quando vocês vão publicar um conteúdo. Então, estruture o conteúdo. Saiba escrever. Se coloque no lugar daquela pessoa que vai ler a sua publicação. Certo? Agora que o conteúdo está definido, o próximo passo é o quê? Estruturação e redação do código de conduta. Uma vez que os termos estejam redigidos, é importante apresentá-los para a revisão de um profissional na área de compliance. Afinal, qualquer palavra ou expressão fora de lugar ou mal empregada pode gerar uma dubiedade. Ou até mesmo abrir espaço para processos trabalhistas. Vocês, futuros técnicos em serviços jurídicos, tomem muito cuidado quando forem redigir um ofício, um processo. O erro de uma vírgula colocado no lugar errado pode dar sentido duplo. Aí ocorre o quê? Em vez do seu advogado ganhar a causa, o seu advogado perde a causa. Aí é complicado, por causa de uma vírgula. Compartilhe com os colaboradores da sua empresa. Depois de tudo pronto, analisado, discutido, a última etapa consiste na divulgação e compartilhamento do código de conduta. Para todos na empresa. Para que alcance todos os colaboradores, pode ser necessário realizar o quê? Uma campanha intensiva de comunicação interna. Campanha intensiva de comunicação interna. Seja como for, a divulgação não deve focar apenas no compartilhamento do documento. Mas também em demonstrar a importância para todos os setores e atividades da organização. E porque todos devem respeitar as regras. Para evitar problema. Sobretudo no que se refere a possíveis penalizações. O RH deve contar com algum tipo de comprovante que sinalize que todos os colaboradores receberam e estão de acordo com o código. Certo? Detalhe. Geralmente, a apresentação desse código é numa reunião. Geralmente. Dependendo da empresa, da atividade, tem a reunião geral, onde todos os funcionários têm que estar presentes e vai apresentar o código de conduta da empresa. Eu lembro na época que eu trabalhei na agroindústria, reunia todos os setores. Todos. Numa área muito grande, a área aberta. Certo? Então, todos os setores estavam ali, desde a alta até a menor hierarquia, para a apresentação do código de conduta ética da agroindústria. E sabe como é que o RH fazia? Cada supervisor de uma área passava uma lista de frequência. Era o controle para saber quem teve conhecimento, quem estava ali. Então, o meu setor, na parte de licenciamento, na parte ambiental, de engenharia ambiental, todos os funcionários que ali trabalhavam naquele setor, a gente recebia, passava na mesinha, na cadeira de cada um, e cada um assinava. Mas também recebia em e-mail. Além disso, a gente ainda recebia em e-mail. Era assim que funcionava. Tá? Aqui em Barro... Olha aí o Akel Alves. Boa tarde. Aqui em Barro Duro, estamos pelo YouTube do nosso celular. Beleza. Mas está dando para acompanhar direitinho? Olha o Theo. Theo, você estava ontem na aula, Theo. Eu não observei. Boa tarde. Já está presente. Já chegou aí. Seja bem-vindo. Theo, está dando para assistir e acompanhar a aula direitinho no celular? Mesmo pelo celular? Qualquer coisa, viu? Estamos aqui. Bom, o que não fazer ao implementar um código de conduta na empresa? Olha aí, Barro Duro, estamos assistindo dos nossos celulares porque a internet da escola não funciona. Ah, a internet da escola não funciona. Samuel, entra em contato aí, né? Com suporte também, é, José? Também? Entra em contato com o suporte, viu, Samuel? Beleza? O celular, a gente fica ali. Ainda tem a bateria, né, gente? Dependendo. Aí você tem que ficar todo o tempo com o celular, aquela coisa segurando. A não ser que você encoste o celular, assim, na cadeira do colega, né? Viu a aula depois do horário, né? Pelo chat. Beleza, Theo. Beleza. Bom, e o que não fazer ao implementar um código de conduta na empresa? O que é que não se deve fazer? A implementação de um código de conduta nas empresas não ocorre sem que seja necessário superar alguns desafios, né? Dentre eles, destaca-se a necessidade de projetar os valores da organização pensando no público externo, né? Mostrando-se como a instituição que preza pela responsabilidade social e ambiental. A instituição, ela não preza somente para os seus colaboradores internos. Tem que se preocupar com o público. Tem que se preocupar com a sociedade. Afinal de contas, o nosso produto ou serviço, o produto ou serviço de uma empresa, não vai ficar dentro da empresa. A gente tem que atender a necessidade de quem? Do consumidor. Do cliente. É essa a preocupação da organização. Além disso, quando de sua elaboração, o documento deve fazer uma reflexão sobre todos os membros envolvidos nas suas operações. De colaboradores e acionistas, de maneira a assegurar que o sistema implantado garanta uma forma ética de atuar em sintonia com os princípios da própria organização. E quando uma empresa se mostra omissa em relação à ética, é inevitável que ela arque com todo o ônus de sua inação, enfrentando problemas que podem acabar com a sua reputação, com a sua imagem, como fraudes e atos de corrupção e suas consequentes punições. Maria de Socorro, já entramos muitas vezes, olha aí, já entraram muitas vezes em contato com o suporte e a internet ainda continua ruim, não é Maria de Socorro? Beleza. Então vamos lá. É por isso que as companhias devem buscar adotar os mais altos padrões pessoais de conduta, exigir o comprometimento de seus colaboradores e buscar isso na contratação de novos talentos. Afinal, a integridade dos negócios e de seus processos depende de quê? Da compreensão e da colaboração dos profissionais capazes de alinhar os valores da empresa com suas convicções pessoais. Bom, importância do compliance agregado ao código de conduta. O compliance é algo implantado, eu já falei em outras aulas, que existem hospitais quando surgiu essa questão da pandemia. Inclusive, tem uma aula que eu ministrei aqui para todos os cursos, que a disciplina se chamava segurança do trabalho. Era segurança do trabalho e meio ambiente, se não me engano. Pessoal, teve uma participação especial com uma profissional que implantou e que trabalha com compliance em hospitais lá em Recife, Pernambuco. Então, se eu achar essa aula, eu trago aqui para vocês o link, para que vocês possam assistir, porque tem toda a explicação sobre o compliance. Ela explica tudo. Bom, o compliance junto ao código de conduta tem como objetivos. Primeiro, servir como base para a maneira de agir de todos. O código de conduta deve ser indissociável da cultura organizacional, sendo incorporado à rotina dos colaboradores para assegurar que todos ajam de forma responsável. Outro objetivo, aperfeiçoar relacionamentos. O compliance não se limita apenas às relações da empresa com seus clientes, mas deve servir como base para todas as trocas envolvendo qualquer grupo interessado na organização, de funcionários e parceiros até comunidade em que está inserido. Outro objetivo, estabelecer princípios éticos com a definição de regras formais de conduta, busca-se garantir que todos não apenas sigam as normas, não é só para seguir, não é apenas para seguir normas recomendadas, mas que atuem sempre de acordo com as leis e regulamentações que incidem sobre a empresa. Dentro de um código de conduta, dentro de um estabelecimento de compliance, o compliance junto com o código de conduta, tem a presença de que? De leis e regulamentações, não é só a norma da empresa, tem outras áreas do direito envolvida aqui, tem a questão trabalhista, tem a questão civil, tem a questão criminal, tem a questão penal, certo? Impactos do código de conduta no clima organizacional. Nós sabemos que tudo que é implantado numa organização, implantado numa empresa, gera um impacto. É como as normas, ISO, quando se vai colocar um sistema de gestão de qualidade. Vamos lá. Professora, podemos dizer que o código de conduta também é um código... Sim, no início da aula a gente falou isso, Théo. O código de conduta ética é o código de ética. Porque o código de ética é uma conduta que a gente tem que ter. É uma conduta que a empresa tem que ter para o funcionário e para o público que ele abrange, que ele alcança. Certo? E o código profissional, o código de ética profissional é o nosso código de conduta. Beleza? No início da aula, quando você for assistir, a gente fala sobre isso. Eu falei sobre isso, certo? Olha só. Voltando sobre o impacto. Tem empresas, não sei se foi para a turma de vocês que eu falei, tem empresas onde existem funcionários que trabalham há mais de 20 anos. E aí, quando muda a gestão, por exemplo, muda a política empresarial, muda a gestão e essa nova gestão vai implantar sistemas de qualidade. Gestão de qualidade, normas dizem a questão da gestão ambiental, sistema de gestão ambiental. Implanta ferramentas. Aquilo tudo é novo. Causa um impacto. Tem funcionário, gente, que não quer seguir regras, que não quer nem participar de treinamentos. Aí o funcionário pede licença, pede afastamento, ou então pede até demissão, porque não quer seguir a regra da empresa. E ainda diz o seguinte, eu trabalho aqui há mais de 20 anos, nunca teve isso. Eu vou seguir regra? Eu trabalho do jeito que eu quero. Eu vou vestir uniforme? Tem funcionário assim. Então, isso é um impacto. É um tipo de impacto. Então, o primeiro meio por qual a organização sinaliza o tipo de clima organizacional que ela quer estabelecer na empresa, é através dos elementos de planejamento estratégico. Principalmente quando define sua missão e valores. E quanto aos organograma e fluxograma, já traz uma organização para a empresa. Sim, é uma organização. O organograma e o fluxograma. Dependendo do fluxograma de organograma e fluxograma de atividades. Tem setores que tem, tem setores na empresa que não tem. Traz, sim, um impacto na empresa. Impacto no setor. Theo, só em falar a palavra organizar, já tem funcionário que não gosta. Se por acaso falar assim, não pode que a gente vai ver isso aqui. Viu? A gente vai ver ainda. Não pode ficar presente no refeitório de tal hora a tal hora. Aí estipula a hora. Aquilo ali é uma ordem. Aquilo ali é uma regra. Aquilo ali é uma norma. Tempo de pandemia. Não pode aglomerar em sala, na sala de entrada, na sala de espera. Isso tem muita gente que não cumpre. Tem muita gente que acha ruim. Consultório médico. A gente não é acompanhando sempre um parente? Nos consultórios já diz. É permitida a entrada somente do paciente. Eu já tive um, vou dizer, uma DR. Mas assim, meu pai é idoso. E homem quanto a véia é teimoso. Não é, Josiel? Olha aí, Josiel está aqui. Josiel sabe que quando ele ficar velho, ele vai ficar teimoso. Ele já está aqui assumindo. Então, o que é que acontece? Meu pai é idoso. Ele, quando entra no consultório, ele não fala a verdade do que está passando, do que faz. Então, tem que ir com uma das filhas. Um dos filhos. Ou a neta. Tem que entrar. Então, quando começou a falar isso, só é permitida a entrada do paciente. Para ele foi maravilhoso. Por quê? Porque quando entra o neto ou a filha acompanhando, a esposa que é a minha mãe acompanhando, a gente diz mesmo que ele não está seguindo dieta, que ele não deu uma medicação na hora certa. Então, ele fica caladinho. Para ele foi maravilhoso entrar sozinho. Mas aí a gente já entra já falando para a atendente. Olha, tudo bem que é norma, mas ele é idoso, ele não vai falar realmente para o médico o que não faz e o que está fazendo. Então, permita aí a entrada de uma das filhas. Aí permitia. Conversava com o médico, o médico entende. O profissional tem que entender isso. E aí a gente entrava. Até porque, em pessoas idosas, gente, isso aí eu falo, se vocês têm pais e mães ou tios já idosos, numa idade que não conseguem lembrar, nem a questão de medicação, entrem nos consultórios. Porque quando passa a medicação, quando eles saem, eles não sabem falar. Eles não sabem explicar. Olha aí o uso de celular no local de trabalho. Exatamente. Tem gente que não se acostuma. Tem gente que está trabalhando aqui e está, ó. Vamos para uma coisa tão simples que é regra. A questão de dirigir com o celular. Não é bom dirigir com o celular. Gente, eu tenho um amigo que eu tenho medo quando ele está dirigindo. Quando eu pego uma carona, ou quando eu vou viajar e ele vai dirigindo, eu já fico assim, é tu que vai dirigir? Só eu mesmo que vou dirigir. Eu tenho medo. Porque ele dirige e é o celular bem aqui, passa a mensagem e tal. E eu, meu Deus do céu, vou chegar viva. E na frente dos filhos é pior por conta de muitos ficam constrangidos exatamente. Tem isso também. Certo? Bom, através da sua missão e de seus valores, a organização sinaliza o tipo de comportamento moral e ético que ela prioriza em suas relações de trabalho. E estabelece a base para a criação de um conjunto de normas que devem contribuir para formar a moral, a ética e a consciência profissional, olha só, dos funcionários. Pois estabelece diretrizes com o objetivo de quê? De fortalecer a credibilidade da organização entre seus stakeholders. Tá? Beleza? Entenderam até aqui, né? Essa aula de hoje, mas a gente vai voltar para continuar daqui a pouquinho. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.